Música Já falei pra sua pirada aqui Sem aliança no dedo, nada fez Pascual O que? Olha, e se a gente só se despedisse? Como assim? Se despedisse, sim Só mais uma vez E nunca mais Nunca mais? Mesmo? É, nunca mais Casamento, então? Nada É que eu não quero casar de novo Por causa de que eu sou sujo e pedido, não é isso? É Quer dizer, não é Então é o quê? Que os meus filhos não vão querer Os meus filhos vão brigar comigo Eu não aguento mais Vai falar a verdade verdadeira? Nem eu dar essa vida A porta Ai, o que que tem a porta? Que sou eu que não quero Esclavo de seus olhos Cante de seu amor Não pode com as esperas Com os meus sentimentos Que é o único que tenho Você é minha esperança Minha última esperança Com prenda de uma vez Sustenta a desespera Maria João O que foi? O que foi? Maria João Você não sabe onde é que está a mamã, não? Não, estou chegando agora Ai, mas que história, Catina Que você está me contando Então quer dizer Que a do cabelo repicadinho É a filha do Murat E a Fandasso Quem poderia imaginar Uma história dessa? Ai, ela lá Mas como ela é bonitinha O Murat está feliz Murat, Murat está muito contente Todos nós estamos tosca Porque essa copela Vitória é uma moça muito boa Para mim você sempre vai ser minha irmã E agora eu sou tia da Maria João Vê se pode É, e da Júlia também Olha só a salada Será que a minha sobrinha Vai cuidar bem da minha filha na viagem? Isso você pode apostar de olhos fechados Ah, a mamã sumiu É É É Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Agora é pra sempre. Shapira! O que é, papai? Indecente. Shapira! O que é, papai?